A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pediu aos caminhoneiros cuidados e redobrados com a saúde de cada um e ela destacou a importância da categoria no abastecimento do Brasil e garantiu que não vai faltar alimentos, mesmo na quarentena. Olá meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui hoje para falar sobre abastecimento. O Ministério da Agricultura, uma das suas missões é cuidar da agricultura, pecuária e do abastecimento. Vivemos hoje um momento difícil no nosso país com a entrada do coronavírus, mas eu quero dar aqui uma garantia a vocês que o Brasil, além de grande produtor que é de grãos e de proteínas, vivemos hoje a maior safra da história desse país. Portanto, nós temos produtos, mas precisamos processá-los neste momento difícil por que passamos. Eu quero aqui enaltecer a figura do produtor rural, daqueles que trabalham dentro das propriedades, dos funcionários. Quero enaltecer aqui os caminhoneiros, as transportadoras, as indústrias que processam todos esses alimentos produzidos pelo campo e que chegam até a prateleira dos nossos supermercados. Dizer a vocês que o Ministério da Agricultura tomou todas as medidas para que não se interrompesse a fiscalização, a vigilância, esses serviços essenciais que o Ministério da Agricultura presta a todos os elos da cadeia, tanto da produção até a exportação nos portos brasileiros. Hoje, nós temos uma preocupação com as pessoas, portanto, vocês que trabalham no campo ou nas indústrias processadoras ou transportando caminhoneiros, por favor, tenham cuidado com a sua saúde, usem o que é preciso, lavar as mãos, não andar em aglomerações, enfim, tudo isso que o Ministério da Saúde vem pregando e que todos hoje já sabem. Nós precisamos muito do trabalho de vocês. Hoje, os profissionais da saúde desenvolvem um trabalho maravilhoso de abenegação para tratar as pessoas que contraíram esse vírus. Nós temos que ter cuidado para que esse inimigo oculto que nós temos não chegue até o nosso campo. Portanto, se cuidem, nós brasileiros precisamos muito de vocês. Portanto, aqui, hoje, saibam que o Ministério da Agricultura vem acompanhando todos os dias, todos os elos das cadeias produtivas, para que o fluxo dessas mercadorias não seja interrompido. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para que as ações sejam coordenadas entre a União, os estados e os municípios e que a gente não tenha aí interrupção de serviços essenciais e a agropecuária está incluída nesses serviços essenciais, porque o alimento é básico para a vida das pessoas. Portanto, contem com o Ministério da Agricultura, contem com a Ministra da Agricultura também. Um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem.